olá pessoal é tudo bem nesse vídeo vou mostrar pra vocês como dar zoom em vídeos e imagens com sony vegas versão essa minha versão 10 mas creio que também para as versões mais mais novas aí o procedimento seja o mesmo é cabe vocês aí testar e tentar fazer a mesma coisa para ver então vamos lá eu tenho aqui um vídeo na minha linha do tempo é que eu estou editando aqui pra fazer um vídeo e aproveitei para fazer esse vídeo aula essa vídeo aula é então para dar zoom você tem duas formas a primeira dela a primeira delas é clicando nesse ícone aqui ó event pancrop ele vai abrir aqui o vídeo aí você tem que os pontilhados ao redor do vídeo veja só bom então para você dar zoom você vem aqui e diminui esse quadrado aqui tá vendo à medida que você diminui você pode até visualizar aqui pelo pela prévia que tem aqui ó veja só eu restaurar aqui como tava antes aí eu venho aqui e e diminui e diminui 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 o que o quadrado veja só repara que ele fica aqui umas umas faixas preta do lado ou em cima para você eliminar isso logo após o zoom você dá um clique com o botão direito aqui no quadrado no quadrado no meio dele dá um clique no quadrado no quadrado no quadrado no quadrado no quadrado no rayon tem um clique com o ar e escolha a opção match em layout Out put out aspecto e repare que ele elimina as faixas pretas do lado Veja só Aqui você determina a quantidade de zoom que você quer Sempre não esquecendo de escolher esta opção Para ajustar e não deixar aqui as faixas pretas Do lado ou em cima ou embaixo do vídeo Beleza? Então essa é uma das formas Agora eu vou mostrar a outra forma Para isso vamos restaurar aqui como estava antes Vou dar um restore Para ele voltar o vídeo como estava antes Então eu cliquei aqui Agora a outra forma é clicar nesse ícone aqui Track motion Clicando em track motion Vai abrir esta tela aqui Repare que ali do lado ele está Em tamanho normal Aí eu posiciono o cursor do mouse Aqui nos cantos Aqui do quadrado, está vendo? Veja só Aí eu clico e arrasto Ele vai aumentando, vai dando zoom Veja só Quanto mais eu puxar Mais Mais zoom Mais zoom ele dá Veja só Só lembrando também que este zoom aqui Ele diminui a qualidade do vídeo Tá bom pessoal? Então se você quer dar zoom aí Mas a sua câmera já tem essa opção de zoom É bem melhor usar a opção da câmera Se ela for zoom óptico Se for zoom digital vai dar na mesma Se for zoom óptico é bom você dar o zoom na câmera Para poder fazer Não deixar para fazer no editor de vídeo Porque fazendo isso no editor de vídeo Ele vai perder muita qualidade Então é isso Caso só Se a câmera não tiver a mesma opção Ou você quer dar zoom na imagem Da internet Que você baixou E tal Beleza? E para voltar é o mesmo procedimento Dá um clique com o botão Direito do mouse E escolha aqui Restore Box Veja só que ele volta Como estava antes Veja só Dado o zoom então É só renderizar o vídeo E depois de renderizado Ele já fica com Com a opção que você deixou Com o zoom que você deixou Beleza então? Espero que tenha gostado do vídeo Não esqueça de deixar aí seu like Caso tenha gostado do vídeo Se inscreva aí no canal também Para seguir as próximas vídeo aulas Até mais então